Olá, ele é muito generoso, dono de um coração enorme, não mede esforços para ajudar, ele é um guerreiro. Natural de Itaquaro, filho do seu Jorge e da dona Jovelina, casou-se com a Carmen e teve três filhos, a Carolina, a Cristina e a Cláudia. Em 2009, passou por uma experiência muito triste. A neta Olivinha caiu da piscina, sofrendo uma lesão muito séria na parte responsável pela motricidade. A partir daí, ele lançou a campanha Olivinha Rumo à Cura, para arrecadar recursos para as despesas mensais e o tratamento na China, com células-tronco, que mais tarde, graças a doações, conseguiu realizar. Hoje, teremos uma conversa de peso com o Serafim Marques de Souza Neto, o vovô Serafim. Seja muito bem-vindo, vovô Serafim. Obrigado, bom dia. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco de mim e dessa história da Olivinha. Agradecer à TVNH e a você por essa oportunidade. É um grande prazer poder estar recuperando essa história, contando essa história, mesmo que o final ainda não seja feliz. mas poder contar um pouquinho dessa trajetória de vocês, porque sempre é um grande puxão de orelha nos papais e mamães, já que essa é uma das causas de morte mais incidentes no nosso país. É verdade, é verdade. Piscina, né? Nas crianças, né? É, principalmente crianças, né? Porque eu nunca vou me esquecer o que um médico me disse quando estava examinando a Olivinha. Diz que a hora tem 60 minutos. Para cuidar de uma criança, você tem que fazer da hora 62 minutos, porque é um descuido. Qualquer descuido que tiver, quando vê o acidente, está ali. E nesse acidente da Olivinha, a gente, como teve mais outras, muitas crianças que participaram dos eventos e vieram nos contar a história deles, a gente viu que os acidentes que acontecem, os acidentes domésticos, não tem explicação. E a lesão é muito grande. Da Olivinha. Da Olivinha, isso foi logo em seguida o casamento da minha filha. Minha filha casou em dezembro e no dia 17 de janeiro aconteceu esse acidente. Estavam lá na casa da sogra dela, com fraternização. Inclusive, estavam se preparando para tirar umas férias em Santa Catarina. Estavam com as malas todas prontas. E a criança brincando por lá, junto com outras crianças, inclusive com uma babá na sala, né? Eu vou resumir um pouquinho essa história para saber como é que aconteceu, porque hoje o pessoal acha que existe culpado nisso. Não existe culpado, não existe culpado nessa história. E estavam ali na sala, estava o pai da Olivinha com outras crianças, e ele foi até a cozinha pegar um copo de Coca-Cola e estava olhando o jogo. E na cozinha tinha uma televisão também. Então ele ficou olhando um pouquinho e foi para a sala. E continuou olhando, olhou para o chão, não achou a Olivinha. E ele perguntou onde é que está a Olivinha. Foi para fora, porque na parte da frente da casa, na lateral, tinha a piscina. E olhou para a piscina, não viu nada na piscina e continuou procurando. Então, como eles moravam num condomínio, né? Que é ali em Estância Velha, várias casas, ele começou a gritar, gritar, gritar. A sogra dele, a mãe dele estava dormindo. E a minha filha estava passando roupa, preparando as malas. E, nisso, ela ouviu e veio apavorada. Mas onde é que está a Olivinha? E abaixo tinha um portão que dava para aquela avenida ali, em Estância Velha, de movimento. A minha filha saiu desesperada, o portão estava aberto. Saiu na rua, foi lá para fora e o meu gelo subiu para cima, para as outras casas, para ver o tempo. Ela já tinha caído na piscina. E a outra avó ouviu a cara, gritaria. Veio correndo, perguntando também, desesperado, porque ela é muita avó. E foi no cachorro que ele tinha nos fundos ali, que era muito bravo, mas a única pessoa que chegava perto do cachorro era a Olivinha. Não achou. Daí ela viu o brinquedo, que ela estava brincando naquela hora ali do meio-dia, boiando na piscina. Ela saiu correndo e se atirou. Ela estava no fundo da piscina. Ficou presa no... Ficou presa naquela escada da piscina. A sorte, pelo diagnóstico que os médicos foram fazendo do acidente, na época, eles acham que ela correu e caiu e bateu com a cabecinha e foi para dentro da piscina. Foi que praticamente salvou ela, porque ela ficou acho que de seis a oito minutos dentro da piscina. E aí, como a minha filha é enfermeira, trabalhava no Hospital Regina, ela fez os primeiros socorros. Puxeram ela para fora, começou a fazer massagem, respiração boca a boca, ela e o sogro dela. E nisso, o marido dela, o Márcio, encostou o carro e foi para o Hospital Regina. E nesse trajeto aí, ela teve várias paradas, massagem, ela massagem, respiração massagem. E nesse meio tempo, estava me ligando, que tinha acontecido o acidente. Cheguei praticamente, ela já estava na emergência do hospital, sendo atendida, eu cheguei. Cheguei na hora e com o médico, estava saindo, dando a notícia. Duas horas e não sei quantos minutos, ele estava dando o óbito dela. E o chefe da emergência, que é a colega dela, onde ela trabalhava, foi lá e deu mais um choque. E ela mexeu a mãozinha. E ela começou a respirar ali de novo, tocaram ela para a UTI. E ali começou a nossa luta. A nossa luta, aquela de os quinze primeiros dias. Um drama, jornal, rádio, TV, todo mundo. Pelo amor de Deus, assim, olha, foi um drama para a família. A minha filha estava viajando, a Cristina, na época. A gente não sabia como dar notícia para ela, que era muito nervosa. E nós estávamos lá no hospital. Praticamente, a gente acampou na frente do hospital. E isso repercutiu muito na época, né? Porque a gente passava dia e noite na frente do hospital, ali, mais de trinta, quarenta pessoas. A minha filha, praticamente, mudou a casa dela para a UTI. Agradeço lá ao hospital Regina, que permitiu que eles ficassem ali acompanhando vinte e quatro horas a Olivinha dentro da UTI. E ali começou a luta dela pela vida. Ela estava praticamente toda entubada, né? E sendo auxiliada na respiração. Então, ela tinha aquela escala de sobe e desce, respiração, auxiliar noventa por cento, setenta, cinquenta. Aí, dava aquelas crises. E aquilo foi quinze dias até que uma médica, não vou citar nome, chamou minha filha no corredor e disse bem assim para ela. Não sei qual é a religião de vocês, mas aqui não vai acontecer nenhum milagre. Ela está indo para a morte cerebral. A minha filha caiu no desespero. Diz que não. Não vou esquecer que a minha esposa estava junto ali. Disse para a médica, vocês não vão desligar o aparelho dela. Não, a gente não vai fazer isso. Vai acontecer um milagre, porque nós temos muita fé. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, ela estava com cinquenta por cento da respiração. Na sexta-de-noite, ela estava só com trinta por cento. No sábado de manhã, de madrugada e sexta-feira, eles tiraram o aparelho que auxiliava ela na respiração. Ela teve uma crisezinha, colocaram de novo, e perto do meio-dia tiraram de novo, ela estava respirando sem o aparelho. E a médica, na segunda-feira, chegou para nós e disse bem assim para a minha filha, a partir de hoje, vocês podem arrumar uma outra especialista neurológica, que eu não estou mais assumindo o caso da Olivinha. Então, nós chamamos a outra médica que foi indicada, a partir dali, ela começou na luta dela. Foram quarenta e cinco dias na UTI. Agradeço a Unimed, que realmente se prontificou, não nos cobrou nada. O plano de saúde cobriu todo esse tempo no hospital. Quarenta e cinco dias na UTI e mais quinze dias. Foi aí que começou a minha luta. Aí começou a minha luta. Porque quando ela saiu da UTI, que ela estava bem no quarto, bem não, estava naquela situação dela, vegetativa, né? Mas estava fora do perigo de morte, né? Que era na UTI. Eles nos estavam pressionando para levar ela para casa. E para levar ela para casa, a gente tinha que montar uma UTI em casa. Isso envolvia o quê? Custo, aparelhagem, uma parafernália de instrumento, oxigênio, enfim. Tudo que ela tinha na UTI, ela tinha que ter em casa, por uma emergência. E não tínhamos recurso para isso. Não tínhamos. Foi quando que surgiu a ideia de bolar alguma coisa. Eu preciso arrequentar dinheiro, eu preciso dar um jeito. Aonde eu vou pedir? Muita gente pede e não consegue. Aí eu fui consultar a minha turma do ECC, da Igreja Nossa Senhora da Piedade, e eles me sugeriram, vamos fazer uma rifa. Não fazer uma rifa. Porque o custo para manter ela em casa, na época, era R$ 10 mil. Físio, aparelhagem, aluguel disso. Por mês. R$ 10 mil. A alimentação dela, especial, era muito cara, tinha que buscar em Porto Alegre. Como ela alimentava na época? Tudo por sonda. Tudo por sonda. Tudo por sonda. Então era uma alimentação muito especial, importada. Só aquela alimentação, mensal, era em torno de R$ 6 mil, R$ 7 mil. Muito bem, nos reunimos em casa, com essa turma do ECC, vamos pôr lá, então, o que fazer de rifa. As doações nós conseguimos, televisão, enfim, tudo. Então, resolvemos fazer R$ 10 mil números. E as sugestões, assim, de valores foram várias. R$ 10, R$ 5, R$ 20, televisão, bicicleta, quatro prêmios. E eu disse, não, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer R$ 10 mil números, vamos fazer R$ 40 mil números a R$ 2, vamos fazer talão com 25 números, R$ 50. Se a pessoa quiser dar uma contribuição de R$ 50, ficou com um bloco. E dois números se vende. R$ 5, é difícil, R$ 10 nem falar. É muito difícil de vender uma rifa por R$ 10. Então, fizemos quatro séries, R$ 40 mil números, vendi em 45 dias. Arrecadamos R$ 80 mil. Então, pagamos todas aquelas despesas, trouxemos ela para casa. E, ao mesmo tempo, a gente veio fazendo campanha através daqui, a TV Mais, na época, com o Rogério Porcoleiro, na TV Mais. Ele foi praticamente uma das alavancas. Campanha para doações de aparelhos. O oxímetro, para medir o oxigênio da Olivinha, que botava no dedo, que era caríssimo, custava R$ 3.500. Uma empresa aqui de canoas, Conrad, caminhões, basicamente foi lá e a gente trouxe o aparelho. E se comprou outros aparelhos, a gente foi comprando. Baratos a gente foi comprando. E, à medida que o tempo foi passando, ela também foi dispensando. A Olivinha foi dispensando. As fisioterapias, as fono, o Dr. Everett, da quiropraxia, também teve uma participação muito grande na recuperação dela. Então, isso aí era de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, todos os dias, lá em casa, para ver, estimular e ver se ela se recuperava. E, no mesmo tempo da rifa, o pessoal começaram, da igreja, com mais sugestões, né? Porque viram que esse tratamento dela ia ser demorado. 80 mil seria aí quatro meses. E isso a gente começou lá em março, abril, com essa campanha das rifas. Aí apareceu o seu Leandro e a dona Daisy, da Recovery. Me procuraram lá um dia, lá em casa. Eu nem tinha muito contato com eles. Conhecia a Recovery, mas não conhecia eles. Eles dão aquelas palestras de motivação, de bem com a vida. São excelentes. Nós queremos fazer uma palestra. Já temos, inclusive, o local, na escola ali, Oswaldo Cruz. E tudo que nós arrecadarmos vai ser para a campanha. E eu pensei assim, pô, uma palestra, para a campanha, né? A gente estava num ritmo de rifa, de outras coisas, palestra. Eu sei que num dia eu não dei a resposta. Eles insistiram. Na outra semana vieram lá e só, olha, o local já está pronto. Já está os ingressos todos prontos. Nós vamos fazer essa palestra. E fizemos lá no Oswaldo Cruz. Faltou espaço. Maravilha. Faltou espaço. Então, eles fizeram essa palestra. Fizeram mais uma. Isso abriu a tua visão para outras possibilidades, outras oportunidades. Exatamente. Foi aí que começou a abrir visão para outros tipos de arrecadação, né? Outros meios para arrecadar dinheiro. E eles fizeram outras palestras. Fizeram no CDL, em São Leopoldo. Fizeram ali no Chantown também uma palestra. Fizeram três. E nesse mesmo período eu tinha um sobrinho que me procurou que ele fazia música na Raio do Sol. Escola Raio do Sol. Raio do Sol lá do Evandro. E chegou lá com uma ideia também, né? Que me assustou. Olha, o Evandro lá quer fazer um show, orquestra de violão. Quer fazer um show para a Olivinha. Isso é orquestra para a violão. E esse praticamente eu demorei. Eu não acreditei. Não acreditei nessa orquestra de violão. E tudo estava vindo para ti. E tudo estava vindo para mim. E tanto é que eu não dei resposta que o Evandro e o meu sobrinho chegaram da mesma forma que a recobre. Nós já temos o local e os ingressos. É digital, só queremos que tu faça a campanha e coloca a tua turma para vender os ingressos. Eu nesse, nessa rifa, quando a gente começou, eu tinha mais ou menos umas 150 pessoas envolvidas na campanha. Então por isso que as rifas saíram, que é o pessoal da igreja, o CC e outros amigos que foram aparecendo. E pessoas que vocês não conheciam que foram aparecendo. A gente não conhecia. E então esse show da Escola Raio de Sol foi no Centro de Cultura. Foi marcado, faltou espaço. Lotou. E nesse show ele também gravou e fez um DVD. E fez parte da campanha. Vendemos assim horrores de DVDs. E foram aparecendo, à medida que a campanha foi, foram aparecendo outros, né? E aí a Olivinha, rumo à cura, teve a oportunidade de ir para a China. Isso. Para me contar essa história logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o vovô Serafim. Tchau. 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 Obrigado.